A Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais encaminhou às superintendências regionais de ensino o plano de atendimento para as escolas estaduais para vigência em dois mil e vinte. A proposta será discutida com os educadores visando realizar alterações que a comunidade escolar julgar necessária. O anúncio do encaminhamento foi feito pela superintendente regional de ensino de Pouso Alegre, Clícia Maria Beraldo, na última sexta-feira, dia vinte e cinco. Olá a todos, aqui quem fala é Clícia, superintendente de ensino da regional de Pouso Alegre. Gostaria de comunicar a todos que o plano de atendimento para as escolas estaduais está sendo direcionado para a superintendência de ensino de Pouso Alegre e também para as escolas estaduais da nossa rede. E nós teremos aí junto com a escola e também junto com a superintendência e inspetores um tempo para analisar e verificar tudo aquilo que queremos realizar de alteração. Então os tipos de ensino ministrados nas nossas unidades são ensino regular, ensino integral, educação profissional, o integral profissional que é uma novidade para nós. Formação integrada, formação integrada, continuada, que também é novidade, o normal de magistério e a educação de jovens e adultos. Todos esses tipos de ensino estão sendo oferecidos pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, através das nossas escolas estaduais para alunos de ensino fundamental, ensino médio e também para adultos. Então nós queremos através disso garantir que todos os alunos tenham matrícula garantida, tem vaga garantida nas nossas escolas públicas. Nós teremos um período que será divulgado pelas escolas, pela superintendência de ensino, através da internet, da rádio, onde os alunos que estão saindo da rede municipal para ir para a rede estadual terão oportunidade de estarem fazendo uma inscrição online e estarem optando para qual escola querem ir que seja mais próximo da sua residência através de todo um sistema online. Então gostaria de dizer que todos os alunos e todos os servidores da nossa rede efetivos e de carreira fiquem tranquilos que nós temos a garantia de matrícula e de frequência para todos os nossos alunos.